Ai, que dor nas costas, né? É, você não tá aqui, tem o que? Há cinco horas que ele tá aqui. As costas do menino, ele tá doendo. Ele falou que lá no interior, ele comia tatu, é por isso que ele tá com a dor nas costas. Caralho, esse cara, a minha voz é igual desse cara aí quando eu acordo, meu. Prontinho, irmão. Agora vamos no, que cor? Vamos no cor de abóbora. Pode distanciar um pouco o braço. Caralho. Nossa, só vou jogar uma empada no mecanismo. Que dor nas costas. Tá. Para dois, hein? O programa é uma produção independente, todo o conteúdo é de responsabilidade e o seu visualizador. Aí vai num estúdio gigante mesmo, tá entendendo? É, você tem máquina e tenho. Quanto tá a maquininha? 100 paus, 200 paus. Ah, 200 paus, 200 paus. Lógico com shampoo. Pra dar uma limpadinha. Pra limpar o pigmento, porque esse pigmento, cara, ele espalha, ele vira uma lama, velho. Ficou muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.